Vamos lá, galera. Questão de número 11. Essa é uma questão teórica, uma questão que a gente tem que analisar aqui, certo? Vamos lá. Quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número atômico Z aumenta duas unidades? Não. Olha aqui, olha aqui. Bora lembrar? Urânio 92, 238. Se ele emitir alfa 2,4, ele se transforma em tório 90, 234. Então, não aumenta, diminui. Letra B. Podemos classificar um elemento como radioativo. Quando seu isótopo mais abundante emitir radiações eletromagnéticas e partículas do seu núcleo para adquirir estabilidade perfeita. É o conceito de radioatividade isso, né? Letra B de bola está certa. Vamos ver por que a C está errada. As partículas alfa, que é alfa, são constituídas de dois prótons, está certo? Dois elétrons, não. Está errado. Seria dois nêutrons, o correto. Porque quando a gente soma dois nêutrons com dois prótons, dá quatro, que é a massa da alfa, certo? Tranquilo? Quando um átomo emite uma partícula beta, aqui é beta, seu Z diminui? Não, seu Z aumenta. Olha aqui. Vamos lá. Urânio, 92, 238. Se ele emite beta, menos 1, 0, ele vai se transformar no neptúnio, 93, 238. Vai aumentar o número atômico dele, não diminuir. Quem faz diminuir é a alfa. A beta faz aumentar, porque você tem que subtrair aqui, para dar o que vem aqui. Está certo? Letra E. As partículas alfa, beta e gama são consideradas idênticas? Não, né? A alfa é parecida com hélio, núcleo de hélio. A beta é um elétron. E a gama é uma radiação eletromagnética. Está ok? Então, a letra B de bola é a nossa alternativa correta. Valeu! Música 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 Música